e fala aí otakus beleza seja bem-vindos a mais um reactzão e hoje mano ó mais um react em estreia rap do ao mini daiki anb né knb a turma do bairro melhor da geração flash beats e é isso aí mano quando começar o vídeo não volta mas antes já deixa aquele linkzão se você é novo e aí sei tropa bora lá começa aí e é isso mano aumentar aqui não quer te deixar minha infância mano absurdo mesmo sem turma criança já era melhor que os adultos difícil não ser arrogante se eu sempre fui melhor em tudo e ainda você tem coragem de dizer que eu acache que ia absoluto sempre mantive esse melhor porte portando uma força maior do que a sua pra mim vencer tem que ser mais que sorte carrego talento basquete de rua criado na rua e nela aprendi que dou natural e me pode surgir tanto treinamento até que é eficiente mas caso oponente não seja amém sabe que eu cheguei primeiro destaquei cestinha dessa geração freestyle e tornei com atras nunca fiquei com as é como o rei os jogos da escola tem que todos carreguei e no final mostrei que todo esse meu talento sempre esteve acima do meu time inteiro entre o akashic e simidori mamuraça que para eu destaquei primeiro eu sinto de pantera uma fera que não dá trégua mostrando habilidade a vitória certa na esfera enquanto você tá na guerra buscando fazer um ponto arremesso irregular acertando sem tabela assim massacro sem dor ó sabe que eu sou o melhor tô sem piedade pra jogar os fracassados que querem bater de frente sabendo que é pior tão entediado vai ser partida já perdeu a graça então decido chegar atrasado pra ver se de mim o oponente passa claro que não mesmo chegando atrasado parando com os treinos ninguém me supera sou eu que sou bom demais ou vocês que são ruins na verdade eu já tô cansado dessa merda quanto de fracote sorino e cadeiro no ar por entra que tá e eu decente usa 20% todos são potentes esparão de jogar então parei de treinar não sei se você entendeu ninguém pode me derrotar quem me derrota sou eu nem pode ver que essa vida vai cair durando só cinco minutos porque você vai desistir é tão feita prevendo ela pode me perder meu talento está assim mas então os que estão aqui pisem na quadra beba vabora mano eu já tirei minha conclusão a equipe é fraca você não é nada frente ao asper de alta geração sou um moço na quadra a ferocidade de uma pantera ninguém jamais irá passar por mim nem que inferno congela e o que brote na terra acelero e desacelero controlo o ritmo do cem eu vou pro zero mostrando o meu estímulo iniciando o jogo sério cara a gente não vai passar e aí e se você não vai ser melhor do que eu que me copiar isso no fim no ajuda único que me derrota sou eu eu não tô falando de acordo com a ajuda eu perdendo a partida é claro eu tô deixando mostra o seu Mas a momoi e até a torcida tão se preocupando O que tá acontecendo? Porque vocês estão me subestimando Mano, eu não tô acreditando Isso não é possível, eu sou tão incrível A fera na quadra, a pantera imbatível Vocês acham mesmo que eu vou perder? Isso não é nem metade do empenho E percepção que se sim, pois ainda nem era tudo que eu tenho Já perdeu a graça, não sinto mais emoção Só finta aflição de ver vocês jogando Sinto evolução, mas sem utilização Do que adianta usá-la se eu ganho brincando Vem cagando então, você já perdeu uma vez Mas que decepção, essa dó, luz e sombra E aí O que é o que é o que é o que é? o que que foi isso mano mano muito insano rapaziada cê é louco é louco speed flow que não respira cê é louco rapaziada muito bom isso aí foi o rap do ao mini mano cê é louco deu até vontade de assistir o anime mano pena que eu não gosto de anime de esporte só assisti super 11 mas esporte não é comigo não muito brabo mano Flash Beats é o monstro do speed flow né rapaziada o cara é brabo demais e aí se você curtiu por favor deixa o like aí se você não deixar eu vou comer seu cu e é isso mano se você não deixar eu como mesmo tá então é isso mano se você não for aqui se inscreva e é isso mano tô brincando rapaziada eu não vou comer seu cu não mas deixa o like aí tá é nóis valeu e falou mas deixa o like aí tá é nóis valeu e 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 aí tá é